Olá, meu amigo, minha amiga, trazendo mais uma dica interessante para você. Homens e mulheres, cansaço físico e mental, que zânimo, está esquecendo tudo aí? Fica agora na cozinha, o que eu vim fazer aqui? E agora é fraca, dores nas pernas, zânimo total, qualquer idade adulta pode fazer esse tratamento, não tem nenhuma convivicação. Se é hipertenso, pode tomar que ajuda na hipertensão. Você tem diabetes? Pode tomar que ajuda na diabetes. Se tem doenças do coração, pode tomar que ajuda também nas doenças do coração. Tem problema circulatório? Pode usar também que melhora a circulação. Então, é um tratamento que não tem contra-indicação. Qualquer pessoa está com desânimo total, cansaço, sem ânimo, com muita dor no corpo, fibromialgia também ajuda muito. Todas as doenças emocionais, depressão, ansiedade, é o crack. Esta vitamina aqui, o tratamento são quatro caixinhas dessa aqui. Então, a primeira caixa, tem 16 ampolinhas assim, vai tomar duas ampolas, num pouquinho de água, por volta das 10 horas da manhã, durante oito dias. Depois de oito dias, terminou essa caixa, vai tomar mais três caixas, tomando uma ampolinha só, num pouquinho de água, por volta das 10 horas da manhã. E tomar também suplemento alimentar maravilhoso, que é a maca peruana. Tomar um comprimido de maca peruana, depois do almoço e depois do jantar. Isso melhora o estado geral, tá? Pessoas que teve com depressão, pessoas que teve Covid, após Covid também, pode fazer esse tratamento e dá um resultado maravilhoso. Então, toma dois vírus, pelo menos, de maca peruana, mais quatro caixas de crack. Mas, esse desano ir embora, esse cansaço, dor nas pernas, memória fraca, tá? Só você ligar e pedir na sua casa. Em qualquer lugar do Brasil, você pode ligar, que eles mandam para você. WhatsApp, 011-991-62-9753. 011-991-62-9753.